Império do Sol Império do Sol É inconfundível Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou O Pancadão vai espadalar com o Piauí Está aqui Pancadão, pede o Sol Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Tá vendo o Sol Pancadão, pede o Sol Pancadão, pede o Sol Sucesso em qualquer lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde der sol Lembra lá que eu vou, lembra lá que eu vou Aqui no suamusica.com, o tempo melhor do reggae